Vai nascer Vai nascer dia Pátria do sol, terra do sal País do sul, para a frente Portugal Pela paz, pela riqueza, é Portugal E lutar contra a pobreza em Portugal Pátria do sol, terra do sal País do sul, para a frente Portugal Pela paz, pela riqueza, é Portugal Para a frente, para a frente Portugal É preciso levantar este país Já é tempo deste povo ser feliz Está na hora da mudança Está na hora da mudança Já é tempo e é preciso ser feliz Pátria do sol, terra do sal País do sul, para a frente Portugal Pela paz, pela riqueza, é Portugal E lutar contra a pobreza em Portugal Pátria do sol, terra do sal País do sul, para a frente Portugal Pela paz, pela riqueza, é Portugal Para a frente, para a frente Portugal Pátria do sol, para a frente Portugal Pela paz, pela riqueza, é Portugal Para a frente, para a frente Portugal E lutar contra a pobreza, é Portugal Pátria do sol, terra do sal Pátria do sol, terra do sol, terra do sol Pátria do sol, terra do sol, terra do sol Pátria do sol, terra do sol, terra do sol Pátria do sol, terra do sol, terra do sol Pátria do sol, terra do sol, terra do sol Pátria do sol, terra do sol, terra do sol Pátria do sol, terra do sol, terra do sol Pátria do sol, terra do sol, terra do sol Pátria do sol, terra do sol, terra do sol